Certinho? Certinho. Salve Relíquia, me vê um combo aí com uma água extra por favor, véi. Cês querem levar energético? Vou querer não, me fala aí seu Pix. É, um combo e uma água extra, né? É parceria, né? Parceria, isso, parceria. A gente é da Galaxy lá. Vai dar 1250. Alô? Chefinho? Oi. Deixa eu te falar, a gente tá indo lá no porto, tem um 01 novo lá, apresentando essas coisas, o senhor vai querer ir junto? Não, pode ir lá, Didi, eu vou dar atenção aqui nessa festa aqui. Fechou, fechou, eu vou com a gerência lá e vou com o Dedé lá, tá bom? Tá, me atualiza qualquer coisa. Tá, tá, pode deixar. Aparentemente é meu sobrinho que tá 01 lá. Tá. Aí depois, tá, eu depois te aviso, fechou? Fechou, valeu. Valeu. Fala aí de novo, Pix. 15, 14, oi. 15, 14, oi. Ô, irmão. 15, 14. É, quando você estiver festa lá na Galaxy e quiser chamar aí pra trabalhar lá, tá ligado? Cara, tá tendo, ah, não, fechou, é porque hoje tá tendo festa da, da, da concorrência as suas latas, tá ligado? Sim, sim. Aí eu não chamei porque, infelizmente, a concorrência tá lá em On Fire. Mas eu, se fosse vocês, pegava aí uma paradinha e ia fazer dinheiro em cima deles também, entendeu? Porque a vida não é um morango, né? Eu vou dar ideia aqui na chique. Fechou. Vai lá, fala que tá liberado. Mas se tiver festa aí, entrar de combo... Eita cachorro da porra. Fica aí. Fechou, fechou. Vai lá. Demorou. Pega, 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 pega. Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim. Roça roça, nem mim, me moça na broça, nem mim, bota o chapéu e a boca. Aí, bota gostosinho. Vai voltar pra festinha, pai? Ah, eu vou, né, pai? A vida é essa, trabalho. Tem que ter uma folga, né? Exato. Oi, irmão. Opa. Oi, irmão. Paga o ingresso pra me entrar na festa aí, mano. Ô, velho, por que você não pediu antes, porra? Alô? Vê-se lá na praça divulgando... Olha o ursão, olha o ursão lá, como é que ele tá, mano. Eita... Opa, mano, eu te dou carona, te dou carona, onde você vai? Vai dar carona, né, o SPK? Ué, eu posso? Eu vou lá na praça. Eu te deixo na praça lá, eu te deixo na praça lá. Tá, o chapéu que eu te deixo lá. Fazer boa. Oi, irmão, paga o ingressinho aí, mano. Quantos você quer? Não, 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 eu consegui ir carona. É vocês três aqui? Ah, não, só eu, esses aqui. Pra quem que paga, pra quem que paga? Pra Kate. Pra Kate? Tá, deixa eu falar pra Kate lá. É, pra Kate. A gente vai, a gente vai numa missão agora. A gente vai, a gente vai numa missão agora. A nossa missão é tentar roubar um ex-pop, que é ovo e ameliorando todos os pais. Pra gente procurar uma prisão que fica no meio de uma ilha no nada. Porque a gente vai tentar tirar o gato de lá. Por enquanto, tá só eu, Dedé e o Samurai. Tá, mas ó, cuidado, véi. Porque se vocês caírem da vida aí, já era, tá ligado? Porque já era. Ué, porque se vocês vão atrás do Gabi, que tá numa ilha, vocês caem nessa ilha também. É, cuidado, tipo assim, ele não vai precificar vocês, entendeu? Tá, a gente vai vir aqui, peraí. Tá, você tá aqui? Não, você é responsável aí, pai. Boa sorte. Ah, responsável, eu vou me deixar então aí. É. Ah, Bara. Ai. Estão por onde, galera? Mansão. Mansão. Ô, chefe. É, eu vou ficar na brisa lá no FG com a Dragona pra gente fazer a troca das coisas. Fechou. Vou no hospital então. Fechou. 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 O que é isso? Capotei É o Capotas Tuna esse carro Mano, vou lá então ver se dá pra tunar, hein, mano Meu queridinho Carro espirra que sou uma porra É sete dias só, né? Vou renovar ele se pá então, véi Falta quanto tempo? Alguém sabe? Tava, viu? Oi, Renadinha É melhor vocês não saírem fardados e tá aqui na frente da casa Não, Didi, relaxa É apenas um teste pra ver se tava esperta, entendeu, Didi? É trollagem, pô, trollagem Você vai entrar nem pedir permissão? Que isso? Que isso? É que eu tava querendo deitar na real aqui só porque eu tava com a perna doendo demais Tá vendo que o teu sócio tá no teu lado ali, né? Tá vendo, né? Não, mano, para com isso, véi Ele já conversou já, nós tamo de boa Cês ficam botando pilha e a gente vai acabar brigando, véi É mole Olha lá, fazer esse Roberto Paulo de cadeia Ele tá só gastando dinheiro e sempre esquecendo de renovar o carro Qual carro? Quebrou todinho Cinco dias já foi É uma tatuagem, irmão É, não bebeu não Só umas ficadinhas mesmo aqui, tá? Falei pra você que eu não bebi, véi Vou te colocar num serinho pra dor, tá bom? Já conhece o procedimento Prontinho, tá? Valeu, Renata Nada O que é isso? O que você fez? Fiz o quê? É, vim no hospital, né? Por isso que eu tô perguntando O que você fez? Ah, eu tava na festa Aí, eu vim pra cá Porque, né? Ô, Renata, por que você é agressiva assim com as pessoas? Não te interessa? Chil Caralho Já vai tomando Já dá ali, já Eu tô brigando também, né? Caraca, tem uma menina que é igual você aqui, cara Tantas pessoas, senhora, também, que não tem noção Nota grana Meu Deus, o que é? Ah, qual é que é o nome? Kaisara, ex-usuária, defensora dos animais Fã do Luqueta, ex-jogadora de Free Fire Defensora dos animais, bem dele Ela é duas vezes defensora dos animais aí Olha aí pra você ver Boldin Caralho, aí faz do hospital uma merda Mas não é igual não? Fala a verdade Ai, tá doendo É, Renata, você não é bonito É, eu não vou mentir É, eu não quero bater papo com você, não Porque você, pelo amor de Deus Que isso, Renatinha Vamos ficar na paz A gente precisa de paz, eu e tu Vai me ajudar naquilo ou não vai me ajudar naquilo? O mundo não gira do jeito que ele deve girar Eu vou dormir Falou pra vocês aí, Hugo Cara, eu tô doendo o joelho só Tava na festinha ali, tô me sentindo um pouco mal Não é doendo o joelho não, meu querido Mão direita, cabeça, mão esquerda, braço esquerdo Interbraço direito, caminhar na esquerda e coxa direita Menos o joelho direito? Caralho Aí você me pegou então Falando, tu é muito mentiroso, mané Tá com alguma tontura, alguma coisa? Não, não Por que que a contusão aqui na sua mão É por corpo a corpo? Você anda brigando? Não, minha ex me bateu Bateu em alguém? Ah, compreensível, né? Óbvio Me bicudou da motoca Tem medo de encrador, tá? Ah, pra merda Não tá com tontura não, né? Você tá com uma toma na tua cabeça É Eu me preocupei Tinha que eu caí da motoca Cara, você passa esse pano Em todo mundo que vem aqui Porque esse pano aí Ele me lembra muito o pano Que a mecânica também usa Esse pano aí, ele tá limpo Você tá me chamando de porca? É isso que eu tô falando mesmo? Você tá me chamando de porca? Não, claro que não Você tá usando luva Tá usando todos os acessórios que precisa Eu nunca me chamaria de porca Não, é cada um tem um paninho, tá? Eu usei o pano de você Eu vou jogar fora o pano Eu coloco um outro pano, tá? É, porque eu não vi você jogando o pano do cara Que você acabou de mexer fora, não Primeiramente que eu não passei o pano nele, não Eu só coloquei um soro Tá? Tá No seu caso, você tá com hematoma E você tá com o machucado Que está um pouquinho sangrando no seu braço Senão tá machucadinho É por isso que eu passei o pano Tá querendo me ensinar a ser médica, seu porra? Claro que não, tá louca? Eu tava perguntando porque eu tenho interesse na medicina, pô Ah, então entra pro hospital, pô Tem voluntariado aí Eu entro e sai Deixa voluntário Entra e sai, né? Entra, tu sai Tô tão brava com você, mano Cara Meu Deus Quando você tá brava, você fica muito charmosa, Renata Vá pra merda Olha lá, como é que você fica Já anda até remando Meu carro foi roubado, não foi E aí, meu pai, cara? Se eu quiser aproximar, você tá teu carro de porrada E tchau, né? Você sabe Pode nada, você tem um coração tão bom Tchau, Renatinha A gente se vê Tchau, vaza Tchau, tô indo Baiana Tô procurando esporte, baiano Oi, falei, mano Fazer o esporte O quê? Fazer o esporte Renata? James Ford? Quem é Renata? Quem é Renata? Ah, não Confundi Foi mal, hein Ah, não Fechou Cadê o esporte? Esporte Esporte Oi Futebol Esporte Repete, boy Repete Cadê o esporte do Ceará, boy? Esporte Oh, vá tomar um com vocês Suas palavras, boy Oh, não me tiram da comigo na rádio, não Tô me retirando Esporte Ah, menina Cuida da tua vida Eu tô tentando te ajudar, cara Gente, vamos para a liberdade na rádio É, é uma liberdade que eu não tô dando a ninguém, bota Isso aí é muito difícil, dá para se pensar Eu tô falando, né? Ei, tartaruga, cala a boca, Niquelângelo Cala a boca, Niquelângelo Eu sou o Ratão Eu sou o Ratão Eu sou teu chefe, bota Deu rádio Pode chamar a coroa Pode chamar o que for Mas tu sabe que eu sou o Niquelângelo Eu sou o grande mestre rádio Oh, tô de dor, baiano Ei, pô, tá louco? Eu não falo com o rouco, não, boy Eu tenho preconceito com quem é rouco, boy Fala comigo, não É o TUNA, gente Que bom esse silêncio na rádio Amém Ixi, que dá, hein? Tô falando, viado Opa, boa noite, boa noite Eita, tá me tentado, baiano Eita, tá me tentado, tá me tentado, tá me tentado Tá me tentado, tá me tentado Conte a fio para você, amigão Tudo bem, doutora? Oi, doutor É só do outro lado, viu, meu querido? Então, eu queria saber se tá tendo peça aí pra mexer na caranga Desce Então, vou lá Vamos ver, o motor aqui dá pra deixar full Dá pra colocar turbo Dá pra colocar também freios, fodas Dá pra colocar transmissões, fodas Dá pra colocar suspensão, fodas Dá pra colocar blindagens, fodas E dá pra colocar também uma... Eu pensei que era o Impaler lá da Consi Mas é um Guarjão Ixi, eu não tenho dinheiro não Não tenho desconto? 413 mil Deixa eu ver o que eu vou deixar nesse carro aqui Motor foda Um turbão Um freião Uma transmissão E vou deixar também A suspensão dele Deixar ele altão E blindagem no talo Eu tenho que ter esse dinheiro na mão, é? Não, pode ser no banco, doutor Fiquei aqui até uma hora Então, vou deixar ele Nada blindado Aí, todo mundo tinha ido dormir Eu chamei na rádio Tem alguém aí? Só ela Tá na vozinha E aí? Eu acho que ela confundiu Em vez de fazer a vozinha doce Com a pessoa lá Lá frente na rádio Eita Não vou nem atrapalhar Até ele dormir Eu tenho certeza que ela tá aí, irmão Tenho certeza E como é que tá os negócios aí, hein? Tá andando? Ah, doutor Meio complicado, viu? Tem dia que vai bem Tem dia que é parado Vai tá pelo menos dando pra ganhar um dinheirinho Ah, dá pra sobreviver, né? Comprar o kombin Uma roupinha Abastecer os carros Tá Dá sentido Aí Tá liso? Tem que dar um jeitinho, né? Como é, amigo? Você tá achando que eu tô liso? Tá, tudo bem Como é, amigo? Tá achando que eu Liso? Esse carro aqui vai ser o queridinho, viu? É lindo, viu? Qual é o teu passaporte, irmão? Onze E o seu? Trinta e dois doze Perto Oh, aqui ficou muito top, velho Eu nunca tinha vindo aqui, não Tem escritório lá pra dentro ou não? Tem escritório ali em cima Ali, a salinha Ai, meu Deus Esse sono Que me alcança Detalhe É detalhe Olha a foto do outro zap Mandou mais, é? Nossa Mandou mais, mano Não, mas essa aqui ficou legal, não Você viu isso aí, parceirinho? Uhum Fala nada Você acha que eu falo? Tá tendo fofoca, galera Que eu sou um pouco fofoqueira Sim, fofoquinha Só que nem a gente tá sabendo Eu vou tentar descobrir Tá tendo um pouco fofoca, né? Tá tendo Tá tendo dark? Não, não Dark não Ah, acha que ainda não Aonde? Aonde, caralho? Vamos lá, vamos lá Tchau, tchau Muita isca. 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 Cospe fogo. Muita isca. 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 Muita isca.